Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Versículo 32 Embora entristeça alguém, o Senhor terá compaixão segundo a grandeza da sua misericórdia. Jeremias iniciou o capítulo 3 de Lamentações derramando suas lágrimas perante o Senhor em função dos últimos acontecimentos na vida do povo de Deus. Apesar dos seus 40 anos de pregação e advertências, o cativeiro foi inevitável por causa da dureza do coração das pessoas. Logo em seguida, no entanto, ele encontra palavras de confiança nas promessas de Deus para Israel. Tomando o capítulo como um todo, creio que a mensagem do profeta é Por maior que seja a minha dor, aflição ou uma aparente vitória do inimigo, ainda é possível prosseguir. Sustentado pelas verdades divinas e irreversíveis. A solução está no Senhor e virá sempre dele, a partir do seu amor leal e da sua misericórdia. Por isso, o trecho da leitura bíblica de hoje contém várias expressões que nos encorajam a prosseguir. Ainda há esperança. O Senhor não rejeitará para sempre. Embora entristeça alguém, pois ele disciplina seus filhos a quem ama, terá compaixão segundo a grandeza da sua misericórdia. Não lhe agrada afligir os filhos dos homens. Quando sofremos, é fácil concentrar-se na dor, esquecendo as muitas manifestações de bondade e compaixão de Deus. Jeremias mostra aqui o que acontece quando se faz um esforço consciente para trazer essas lembranças à mente. Dessa forma, sua perspectiva é corrigida. Ou seja, retorna a certeza de que dor nenhuma é capaz de impedir que os planos soberanos de Deus sejam frustrados por males inerentes à condição humana, sejam eles consequência dos nossos erros ou não. Vale a pena lembrar o que disse William Lane Craig. Não somos chamados para descobrir por que Deus nos tem permitido sofrer algum mal. Somos chamados para confiar nele. Às vezes é difícil ver a bondade de Deus, mas crer nela mesmo assim é fé que agrada ao Senhor. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br Ajude a RTM a manter esse ministério. Faça já sua doação. Acesse transmundial.org.br Barra Doe